Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia, eu sou criadora do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de replante novamente. Por quê? Porque eu ando mexendo nas minhas plantas, né? Algumas estão precisando de replante. A gente que tem uma quantidade razoável de plantas, sempre está precisando mexer plantas que adoecem, plantas que estão estioladas, plantas que estão muito grandes, de repente, para um vaso. E a gente vai fazendo o replante, o remanejamento, né? Então, deixa eu falar primeiro dessa aqui. Essa daqui, ela é uma mauna lua brasileira, só que essa planta aqui, logo que ela veio aqui para a minha casa, ela nunca esteve bonitona, assim como essa, por exemplo, que é uma mauna lua também. Essa daqui já deu haste floral, já fiz mudas de haste, já replantei as mudas, as mudas já estão enormes e está tudo bem. Essa planta aqui, eu preciso fazer uma decapitação ou uma poda, como queiram chamar. E essa daqui, eu quero fazer uma decapitação também. Ela pegou ácaro, tá? Eu passei um remédio para ácaro, para aquelas aranhinhas, e ela ficou muito feia. O ácaro, ele faz isso na folha, olha. Vocês estão vendo? Isso aqui, quando a folha de vocês, né? Para quem não sabe, né? Tiver assim, ó, com esses caminhos assim, parece enferrujada. Ó, presta bem atenção, isso aqui é ácaro, é aquelas areinhas, elas entram, elas comem a folha por dentro. Essa aqui, olha, folha bem defeituosa. E elas vão fazendo isso. A planta também está estiolada. Apesar dela estava tomando um pouquinho de sol, né? Um pouco sol que está tendo ultimamente. Mas ela não está bem. E faz um tempinho já que eu estou querendo mexer nessa planta. Eu vou podar ela. E esse vaso aqui, esse arranjo é o seguinte. É que ele está bonitinho, né? Só que o que acontece? Essa daqui, deixa eu virar o vaso dessa bacia. Ela está com uma folha, ó. Está com um funguinho aqui. A folha está murcha. Vocês perceberam que a folha está mole, está murcha? Ó, o caule dela. O caule dela não está legal. Está seco, ó. Apodreceu o caule. E não está, o substrato não está mandando vitamina para a planta. Então, vamos fazer juntos? Vamos lá. Bora para o vídeo. Bom, vamos lá voltando. Deixa eu só falar. Sempre que eu vou fazer o manuseio de alguma planta, quando eu fiz de uma e vou fazer da próxima, eu gosto de limpar a mesa com álcool. Essa toalha eu já estou precisando trocar. Então, e os utensílios também. Dependendo da planta, eu vou usar essa faga. Caule mais grosso. Ou a tesoura. Geralmente eu uso a tesoura, né? Aí, o que eu faço? Sempre, quando a gente vai decapitar, podar, como queiram, né? A gente tem que usar o álcool. 92,8%. Porque eu gosto desse álcool por causa de coxonilhas também. Mas... Bom, sempre que a gente for fazer a decapitação, a gente esteriliza com álcool. Os utensílios, né? Tesoura, faca. E vamos lá. Essa daqui, acho que dá pra fazer com a tesoura. Essa tá bem judiada, né, gente? Olha a situação dela. Tá bem feia, né? Tá precisando urgente de uma... De um up. Eu vou cortar ela aqui, ó. Vocês estão vendo onde? Ó, eu vou deixar umas folhas aqui pra baixo. Eu vou deixar um... Essas folhas aqui tão... Tão melhorzinhas. Eu vou deixar um... Será que eu corto aqui? Eu vou cortar aqui, ó. Pra deixar espaço pra plantar. Opa! Tirar essa folha aqui. Aqui eu vou tirar mais uma. Quebrou aqui. Quebrou um pedaço, não tem problema. Mais uma. Aí... Deixa eu cortar mais um pedacinho. Ó, essa ponteira aqui. Tá bonita, ó. Eu vou passar... Hoje eu vou passar a canela. É... Quando você corta, decapita ou poda uma planta, fica uma seiva, né? A canela é bom pra secar essa seiva. Pode secar nela ou cola instantânea, tá? Que às vezes eu uso também. Eu vou deixar ela aqui, secando um pouquinho. Do lado. Vou fazer o seguinte. Eu vou pôr canela aqui. O caule dela tá bom. Não tem indícios de fungo. Vou pôr canela aqui. Eu vou tirar essa folha doente. Essa folha aqui. Ó, bicho. Vou deixar só duas folhas. Essa também vai pro lixo. Sempre que a gente corta assim. Ó, enchi de canela. Pronto. Vai ficar aqui num vaso. É... Quem sabe... Eu vou deixar ali, porque pode ser que ela... Quase certeza que vai brotar. E essa daqui, depois eu vou plantar junto com vocês. Vamos ver essa daqui? Vamos ver juntos essa daqui? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, essa daqui eu acho que eu vou... Eu quero tirar... Tá até solta, ó. Eu vou verificar... Como que estão essas raízes. Desbastei a terra... Pra não fazer muita sujeira. Ó, as raízes dela estão boas. Mas olha o caule dela, ó. Aqui tá até fino. Ó, tá vendo? Aqui tá fino, ó. Tá seco. Tá tudo seco. Eu vou decapitar também. Então, vamos lá. Álcool. De novo. Ó. O biolinho dela tá bonito, olha. Mas essa folha tá seca. Olha. Ela tá toda prejudicada. O caule dela tá preto, marrom. Continua. Ó. Então, a gente tira essas folhas aqui. Que já estão murchas, inclusive. Ela tava... Não tava mais nutrindo. A planta não tava mais passando nutrição por esse caule. Entenderam? Ó. Aqui já tá limpinho. Vocês viram que aqui, ó. O caule tava estragado, olha. Fungo. Isso aqui é fungo. E agora ele já tá limpo. Lixo. Tudo isso aqui vai pro lixo. Tudo seco. Por isso que a planta não tinha nematóide. A planta estava seca. As folhas estavam assim, ó. Ó. Murcha. Porque não tava... É... Indo. Não sei por quê. Né? Umas coisas que acontecem que a gente não sabe o porquê. Ó. Preciso pôr mais canela aqui. Pronto. Mais uma que eu vou deixar aqui pra replantar. Essa terra aqui, ela também tá boa. Eu vou tirar um pouco aqui dessa terra e vou pôr uma terra nova nesse pedaço aqui, ó. Eu vou jogar essa terra fora. Fiquei cismada. Mas eu acho que o problema era da própria planta, tá, gente? Da própria raiz. Não era do substrato. Mas eu vou tirar. Eu vou tirar esse canto aqui, porque as outras plantas estão bem. Ó. Só por prevenção, tá? Vou pôr um substrato novo aqui e vou pôr uma outra planta. Ou eu posso pôr até a mesma. É que eu já tinha decapitado umas plantas que eu vou mostrar pra vocês e elas já estão secas. Faz uns três dias que eu decapitei. Aqui eu fiz uma bacia de substrato. Breve. Gente, esse aqui é o jeito que eu achei bom fazer. Tá? Não é que seja uma regra, tá bom? O que eu fiz agora. Essas plantas estão lindas, ó. Estão bem firmes. Bem bonitinhas. Não tem problema nenhum. Ó. Essa aqui também. Tá tudo bem. E agora eu pus um substrato novo aqui. Tirei um pouquinho daquele. E vou pôr uma planta aqui. Aqui, ó. Ó. Tenho essa. Tenho essa aqui que eu vou até tirar as folhinhas secas. Que tava... Ela estava com três hastes, olha. E eu tive que decapitar. E essa perle. Agora vamos ver qual que vai ficar mais bonito aqui. Eu acho que essa daqui ficou mais bonita. Essa perle aqui, ó. Resolvi pôr essa perle aqui, ó. Aqui na beiradinha. Deixa eu pôr ela mais pra cá. Pra ela ficar bem na beirada. Pronto. Esse vaso tá resolvido. Depois eu vou pôr umas pedrinhas aqui. E vamos pra próxima. Gente, voltando. Aconteceu um acidente aqui. Que eu pensei que eu tinha ligado a câmera e não liguei. Não sei. Na verdade eu fui, liguei, mas ela não ligou. Então, mas aí eu perdi um pedacinho. Vocês perderam um pedacinho do vídeo. Mas não tem segredo, tá? A próxima que eu ia decapitar era essa mauna lua lindona aqui. Que tá com uma coloração deslumbrante. Olha isso. Cor de rosa. Né? Ó. Ela tava aqui. Peguei a faca, né? E cortei aqui. Faca esterilizada. Passei canela. Aí eu dou uma limpa. Eu aproveito sempre e dou uma limpada, ó. Achei ovinho aqui. Sempre tem, né? Elas ficam no tempo. Aqui ficou. E esse caule aqui eu vou deixar esse vaso do jeito que tá. Porque provavelmente, passei canela aqui também. E esse vaso aqui e esse caule aqui provavelmente vai nascer brotos. Vou cuidar dele normalmente. E ele pode, inclusive, voltar pro sol, tá? Que é onde ele já estava. Lá no tempo. Então, tá. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou pegar mais uma que eu vou decapitar. Hoje é o dia de decapitações. Peguei essa daqui. Ó. Olha que coisa mais linda. Eu já até decapitei ela. Olha. Ela é muito bonita. É uma híbrida também. Eu tenho muitas híbridas. A coloração dela tá deslumbrante. Linda de viver. Cor de rosa. Ela tem duas cabeças. Olha. Uma. Duas. Eu, quando vi essa planta num guard que eu fui lá em São Paulo, eu me apaixonei por ela. Já faz tempo que eu tenho ela. Já mostrei em vídeo, né? Na coleção. Quando eu mostrei minha coleção de equeverias, eu mostrei ela. Já decapitei, né? Nem mostrei, porque é tudo igual. Já coloquei a canela. Ó. Então, ficou mais uma cabeça aqui. Vou colocar a canela também aqui, né? Como é de praxe. Bom, quatro, né? É que a outra eu não aproveitei o caulo. Tenho quatro. Vou pôr pra cá pra vocês verem. Estou com essas quatro rosetas aqui. Certo? Agora, eu já tenho um pouco de substrato preparado aqui. Eu tenho mais umas aqui, ó. Que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Tô com tudo isso aqui pra replantar. Então, voltando, pessoal. Preparei esse vaso aqui, ó. É um vasinho legal. Ele parece uma cuia, mas ele é mais fundo. É uma cuia mais fundo pra plantar a maúna, tá? Aqui eu já coloquei brita. Uma camadinha de... Os dois dedinhos de brita. A manta de drenagem, que eu uso. Que pode ser manta de bidim. Filtro de pó de café usado ou novo. TNT. Eu tô falando tudo isso. Eu sei que muita gente já sabe. Mas sempre tem gente nova que tá começando o cultivo agora, né? Então, a gente sempre gosta de falar certinho, com detalhes. Pra ajudar aí quem tá começando. Então, aqui eu vou colocar o substrato que eu já fiz. Aqui. Acho que mais um pouco. Já deu? Pronto. Tá bom. Beleza? Bom, aí eu venho aqui com a planta. Que tá com canela, né? Já esperei secar um pouco. E faço isso. Bem no centro. Agora eu dou uma ajeitadinha. Deixa eu pegar uma pazinha. Isso da colher. Dou uma ajeitadinha aqui embaixo, pra ela dar só uma firmada. Não precisa apertar muito, não. Que ela gosta de ficar livre. Não solta, né? Não mole. Só uma... Ó, só uma ajeitadinha aqui. E pronto. Nem vou pôr pedrinhas. Que ela ocupou. Ficou assim. Ó. Ficou bonita? Ficou mais compacto, né? Mais baixinha. Aqui... Tá lá. Essa tá pronta. Essa bacia aqui, gente. Ela é bem grande. Ó. É uma bacia de plástico. Eu achei ela bem bonita. Imita bem uma bacia de barro, né? Ela é de plástico. Bem grande. Ela é bem... Bem grandona. Deixa eu colocar aqui... Esse pouquinho de substrato. Aqui também, né? Tem... É... Brita. Ó lá. Uma camada de brita de uns três dedos. Esse eu pus mais. Porque a bacia é funda também. É... Agora eu vou fazer mais substrato. E já volto com vocês. Bom, gente. Voltando. Então... Hoje o vídeo tá... A gente tá aproveitando pra fazer um monte de coisa, né? Até arranjo nós vamos fazer nesse vídeo. Aqui está uma bacia grandona, né? Uma bacia grande, gente. É... De plástico. De... Ela é bem boa. É... A primeira que eu vou plantar vai ser essa daqui. Essa lindona aqui com duas cabeças, né? Eu vou plantar ela aqui no canto. Eu acho que eu vou plantar ela aqui no canto. Que assim eu... Deixa eu virar. O lado mais bonito, né? Que assim eu... Eu espalho melhor as outras aqui, né? Vocês estão vendo, né? Ó. Certo? Ela ficou ali, lindona. Mais baixinha, né? Essa daqui é uma runione que estava com nematóide, viu, gente? Que depois eu vou comentar com vocês. Eu vou tirar essas folhas feias aqui. Amareladas. Por essa runione aqui. Só fazer isso. O substrato tá bem airado, bem fofo. Né? Essa daqui... Eu tenho umas plantas ali que eu poderia pôr junto. Peraí. Daqui, ó. Que tá nesse vazinho aqui. Eu comprei essa daqui faz alguns dias. Ela estava com uns matinhos. Ela tá com, olha... Três mudas. Tá linda. Essa aqui é uma Sansevéri Anã. Sansevéri. Ela é variegata. Eu não tinha dessa aqui. Eu tenho daquela outra mais clarinha. Essa aqui eu não tinha. Eu acho ela muito bonita. Ela dá um efeito muito bonito no arranjo. Então, eu vou pôr ela aqui. Eu vou pôr ela aqui desse lado. Ela tá maiorzinha. Então, eu vou pôr ela aqui, ó. Aqui, estragado. Eu vou pôr ela aqui. Vou pôr ela aqui. Assim, aqui, ó. Vou pôr ela aqui. Eu mudei. Porque eu acho que ela... Ela fica maior, eu acho. Essa. Pôr ela na frente aqui dessa. Vou jogar ela um pouco mais pra frente. Ó. Vendo? E essa daqui eu vou pôr aqui, ó. Tá bom. Isso. Aqui eu vou terminar. Eu vou pôr um bichinho aqui. Pode ser esse aqui. Vocês sabem que eu gosto, né? De pôr um... Sempre gostei, né? De pôr um bichinho, ó. Eu vou pôr umas pedrinhas e volto com vocês. Então, tá. Limpei toda a mesa. Organizei tudo. Terminei tudo. Então, vou mostrar como ficou. Tá assim? O caule dela tá aqui. Fiz a decapitação dessa outra. Tá bem diferente, mas devido aos problemas que ela teve, né? E... Ficou aqui. Deixei essas folhas. Creio que vão brotar. E essa aqui é o caule... Desta daqui. Dessa lindona aqui que tá com duas cabeças. Esse arranjo, já aproveitando aqui, ficou dessa forma. Aquela que tava com o caulo estragado. Então, ela ficou aqui, né? Aqui uma runione. Aqui essa... É uma híbrida. Ela é bem bonita. Durinha. Aqui eu coloquei essa sansevieria, que é linda. E aqui, tá? Pus umas pedras roladas de rio grande. E umas pedrinhas brancas. E aqui, aquele outro arranjo, que também ficou muito bonito. A única coisa que eu mudei, foi que eu tirei esta que estava aqui. E substituí. Resolvi pôr uma perna aqui, que eu já tinha decapitado. Já tinha cortado o caule dela. Tá bom? E então, é isso, ó. Ficou assim. Os arranjos e as plantas plantadinhas. Depois, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Num outro vídeo, desses caules que eu deixei. Pra ver como vão se comportar. Vou mostrar o resultado do desenvolvimento desta, desta. Dessa aqui, que eu cortei também. Dessas outras. Enfim. Eu vou atualizando vocês aí, com o passar do tempo. Tá bom, pessoal? Gente, quero agradecer a todos vocês, inscritos do meu canal. A vocês novos que estão chegando no canal. Que estão se inscrevendo. Que estão gostando. Que estão curtindo, né? Me visitando. Não deixem de curtir. Ativem lá aquele sininho. Ativem o sininho. Curtam. Comentem. Se inscrevam no canal. Se gostaram, né? Do conteúdo. Das dicas, né? Que eu dou sempre no meu canal. E é isso, gente. Minha gratidão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí